Visitar uma cidade que tem fama de exercita Mas quando você chega, é alegria lá em cima Visitar uma cidade que tem vida e tem parque Também tem galeria, museu e muita arte Visitar uma cidade que te deixa encantado Numa virgem de trem que te leva ao passado Visitar uma cidade com experiências, uma hora é verão, na outra esfria Visitar uma cidade com história e emoção, mas que respira novidade, inovação Visitar uma cidade com atrações pra todo mundo Viajantes solitários, os que viajam tudo junto Visitar uma cidade que te abraça e te encanta Milhões de opções, do café até a Jumba Visite Curitiba e se surpreenda com atrações incríveis para todos os momentos